Fala, povã! Muito bem! Vamos testar aqui o beta aberto de Street Fighter 6. Deixa eu levar o OBS aqui para o segundo monitor. Rapaz, nós vamos ter que usar o esquema Trials of Mana aqui. Eu deixei o jogo em 2K. Vocês podem ver que a qualidade não fica ruim. E eu vou jogar no espelhamento. Beleza, tranquilo. Já comprei algumas roupas alteradas, né? Comprei uma boina, um óculos para nossa personagem. Cara, vocês não fazem nem ideia da dor de cabeça que foi para eu entrar no beta aberto. Só que é um procedimento que você tem que fazer quando for ter o jogo original mesmo. Eu já comprei, né? O Street Fighter 6 está comprado já aqui na Steam. Opa, o mouse está aqui preso na tela? Ah, ele está aqui preso na tela, mas ele não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu desligar ele aqui. É, realmente tivemos que seguir todos os procedimentos do Trials of Mana. Eu tive que criar a conta na Capcom, depois vincular ela. E adivinha? Adivinha? Tive que pesquisar na marra para descobrir tudo. Então, demorou um pouquinho. Mas depois que você está com a sua conta da Capcom criada, aí o jogo inicia normalmente. Bem, você senta em uma dessas máquinas de fliperama aí e fica esperando alguém para jogar online contra você. Eu já criei a conta ali. Vocês estão vendo que é T&J, né? Eu vou jogar só com a Kimberly, que é a única pessoa que eu treinei. E como eu já tinha falado para vocês antes, tem um fliperama dentro do shopping aqui do jogo. E você pode jogar se você quiser. E os games que ficam aparecendo aqui, eles são rotativos. Então a Capcom vai colocando jogos antigos aqui. Então, você pode jogar com um crédito só para gravar um recorde para ficar no ranking online. Ou você pode jogar normal com crédito infinito, como se o jogo fosse seu. No console, não tem? Você jogava esses games no console. Se bem que alguns desses games no console não eram crédito infinito, né? Deixa eu ver, com qual botão que coloca a ficha? Hum... Estou procurando aqui o botão. Não estou lembrado agora. Ah, nossa! Tem que apertar o touch esquerdo e o touch direito. Eu acho que essa é a configuração para sair do jogo também. Deixa eu ver. Tá. O jogo iniciou. Eu só... Eu... Bem, como eu estou jogando aqui, a segunda vez que eu estou jogando isso aqui, é... Eu não sei como... Eu não sei como desligar esses scanlines, mas provavelmente a gente vai ter a opçãozinha. E eu começo a morrer se eu... Se eu... Se eu tentar pausar o jogo pelo... Pela programação normal. Algum de vocês está percebendo que esse jogo aqui, ele tem muita coisa de... De The King of Dragons? Esse jogo aqui deve ser um antecessor, né? Esse jogo deve ser antecessor do The King of Dragons, porque... Essa interface, o gráfico do jogo, alguns inimigos... Esses... Esses... Encapuzados... Esses soldados são do The King of Dragons. Interessante. Esse jogo veio antes. Só que esse aqui, ele é 2D, né? Ele é totalmente 2D. Vocês perceberam que a gente está pegando umas chaves pelo caminho, né? Eu uso a chave nessa porta aqui? Dá pra jogar... Ah, dá. Dá pra jogar pelo digital. Nesse caso, vai ajudar. O personagem está abaixando sozinho de vez em quando. Ih, apareceu um inimigo ali, mas sumiu. Tá, agora nós temos um companheiro. Ou uma companheira. Se eu abrir essa porta, Vai sair outro companheiro daí e vai substituir a que eu tenho. Você só pode levar um personagem junto. É, beleza. Beleza. Já está bom, né? Tem todas as configurações. Depois eu vou ver como que desliga os scanlines. Mas, um detalhe, eu tenho esses jogos no... No Kawasaki. Eu tenho um emulador aqui. Então, não tem necessidade de a gente ficar brincando. Mas é muito legal, né, cara? Dentro do jogo... Cara, pra vocês verem. Os jogos de antigamente, eles não são nada hoje, pessoal. E eu não estou falando em sentido de diversão. Eu estou falando que eles não são nada em tamanho de dados. A empresa vai portar os jogos antigos pra dentro do Street Fighter 6. E colocar num servidor. Você escolhe se você quer ser o primeiro ou o segundo controle. Ou se você quer assistir alguma batalha. E aí, tipo, assistir... Assistir o outro fliperama, sair do fliperama. Ou ir para o treino solo. Aí, você pode ficar treinando aqui com o personagem. Até aparecer um desafiante no tempo. Muito bem. Não, não, não. Não aconteceu nada, não. Ah, aconteceu. Se eu não estou mais conseguindo apertar os botões de ataque. É porque já apareceu alguém para jogar. Vamos embora. Aí, como que funciona. Você fica treinando, né? Quando o seu personagem não fizer mais nenhum ataque. Ele só se movimentar. É o momento em que... Ó, você aperta o analógico pra cada direção. É uma expressão. Quando você parar de controlar o personagem é porque chegou alguém pra jogar. Vamos ver se a conexão da outra pessoa tá boa, né? Se a conexão... Ah, a conexão do cara tá normal. Se a conexão de um dos dois estiver ruim... Vai... 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 Ficar lenta a luta, não tem? Vamos ver se eu consigo ganhar de alguém aqui. Eu, cara... Eu levei umas surras nas primeiras tentativas. Aí, quando eu fui jogar de novo de madrugada... Eu surrei alguns... Alguns caras. Eu nem fico olhando pros nomes, cara. Beleza. Olha, eu vou falar. Eu não sei como é que tá o input lag... Assim, não tá com o input lag nos comandos. Mas eu tenho a sensação de que eu tô jogando em tempo real. Mas provavelmente os meus comandos vão atrasado pro cara, né? Ou a Capcom usou um ótimo sistema aqui. E como a minha internet é rápida... Como a minha internet é rápida... Talvez eu esteja realmente jogando em tempo real no online. Bem, é bom saber que o servidor da Capcom tá funcionando direitinho. Beleza, ele tava fazendo poder na hora que eu fiz o super. Muito bem. Deu pra vencer a primeira luta. Isso. Isso. Então, nós estreamos sem perder. É. A Kimberly é... A personagem que veio representar o Guy, né? Vamos de novo? Ou ele saiu? Ele saiu. Assistir outro, sair do fliperama. Vamos. Eu vou entrar no treino solo de novo. E quando alguém me vier desafiar... A gente volta. Um segundinho, pessoal. Beleza. O jogo... Eu acho que o jogo nos colocou uns 10 personagens pra gente usar aqui nesse beta aberto, não tem? Então... A gente não vai ver muita variação de personagens sendo usados pelos outros jogadores. Oi. Oh. Ah, já tá em câmera lenta, ó. Esse é um problema. Se a conexão do cara não for boa... Se a conexão do cara não for boa, o jogo vai rodar lento. O cara está tentando fazer agarrão também. Nossa, eu jogar em câmera lenta é horrível, cara. Beleza. Eu acertei uma voadeira e depois fiz um agarrão. Ah, sim! Você viu isso em todos os lados? Renda 2. Fute! Esse golpe dela que é para trás de Chute Forte, ele corta a rasteira do adversário. Ele passa por cima, né? Olha o... Ih, soltei. Tomei o mortal. Muito bem. Não vai tomar. Ah, ele fez um chute. Nossa. Aí, foi isso que eu falei para vocês. O problema do online é... Se a conexão de um dos dois não estiver boa, já é um problema. Deixa eu sair daqui. Esse cara com essa conexão aí. Vocês viram que a primeira luta foi tranquila, né? Encontrou um cara com uma conexão decente lá. Vamos de novo. Vamos ver se dá para a gente escolher aqui... Não, não é aqui que a gente escolhe o servidor. Deixa eu voltar. Deixa eu me lembrar onde é. Hum, opções, dicas, servidores. Eu estou aqui na... Estou aqui na América do Sul. Está tudo normal, cara. Opa, espera aí. Espera aí. Tem um aqui que está dizendo que está vazio. Eu não sei se isso aqui significa lotação de gente... Ou se é o uso da internet. Aqui está lotado. Vamos ver se isso aqui significa... É... A quantidade de pessoas ou o uso da internet. Vamos ver. Entra nesse servidor aqui. Se estiver lotado, a gente encontra uma luta rapidinho. Até porque vai depender mais da conexão de internet de cada pessoa, né? Não é possível que o servidor da Capcom não vai dar conta do online. Nossa, olha os personagens que os caras fazem, mano. Você acha que eu vou perder meu tempo fazendo... Fazendo... Se bem que aqueles daqui... Olha, tem um palhaço azul aqui. Deixa ele para lá. Vamos embora. Vamos, vamos esperar aqui um adversário. Oh! Agora vai. Nossa, eu fiquei treinando aqui mais de dois minutos até achar um... Desafiante, cara. Será que só tem esse cenário? Ah, não. Acho que eu escolhi esse cenário. Ah! Tudo daí está bom. Muito bem. Oh! Oh! O cara sabe jogar. Acho que vamos ter nossa primeira derrota em vídeo. Os golpes rápidos estão aí para isso, meu amigo. Atrapalhar... Atrapalhar... Tudo que o cara tenta fazer contra você. Cara, eu estou com uma dificuldade de fazer esse combo básico dela, cara. Ei, perdi. Cara, eu vi a... Eu vi a... Eu joguei contra uma outra Kimberlin off. E ela... Ela morreu numa posição que... Que é sério, não. Eu custei acreditar que acaba que eu fez isso, cara. Se ele fizer alguma coisa, ele já tomou. Beleza. O cara está bem mais na defensiva agora. Ah! Não vai ser de zero. Eu tenho que escolher outro cenário. Você tem que fazer isso do lado ou do lado de fora. Eu nem lembro agora. Cara, é estranho. Mas o... Os comandos... Os comandos para você habilitar alguns menus nesse... Nesse modo beta aqui. Eles estão tudo no teclado. Eu estou... Eu estou esquecendo de usar a barra para soltar ataque mais forte. EEM. . EEM. . E morri Bonito É Depende de como você derrota a Kimber Ela cai, ela cai numa posição que talvez Você já tenha até visto Se quiser ir de novo Vamos embora de novo, isso Vamos jogar umas partidinhas aqui Só para vocês verem como está o Open Beta Nossa, bonito Esse cara está jogando Bem com bastante cuidado Eu estou indo para cima e estou só apoiando Nossa, esse é o problema de você jogar um jogo novo Você Você não sabe as diferenças de comportamento Do personagem O personagem está cheio de ataques diferentes Eu acabo caindo em todos Eu morri Eu devia ter feito especial, mas não saiu Quando você ganha essas partidas online aqui Você já ganha pontos, não tem? Ih, saiu? Ou será que duas partidas é o máximo que dá para jogar? Bem, pelo menos a gente encontrou alguém com uma conexão decente Cara, eu saí de uma máquina que já tinha alguém jogando Que isso, Capcom? Qual o tempo já foi de gravação aqui? 15 minutos Vamos Vamos ver se... Onde que eu troco? Opa, peraí Tem alguém aqui? O jogo eu... Ah não, é que eu ia trocar o lado, né? Deixa eu ver Cadê os comandos? Bate papo Olha Olha as conversas aqui do lado, mano Olha as conversas Deixa eu ver aqui Como que a gente abre o... Deixa eu ver Status, mapa, configurações Não Torneio Perfil Hum Não, não é aqui Lista de jogadores Servidor Opções Dicas Recompensas Tá Também não é Eu não estou lembrando Isso aqui tem a ver com torneios Classificação Replace Não Cara, eu realmente não me lembro Onde que a gente troca o... O cenário Porque senão a gente vai jogar naquele mesmo cenário Toda hora Não tem Beleza Vamos esperar alguém entrar Muito bem Chegou alguém Às vezes demora um pouco para carregar Olha o... O Giller Giller Cara, eu estou olhando na tela do espelhamento do... Do... Do OBS Pequeninho E eu vejo um negocinho branco Eu penso que é o meu mouse Só que não é É o... É o... Como se fosse o load do jogo Cara, a gente tem que usar esse contra-ataque aqui Eu fiz o meu Eu fiz o meu Boonee Pena que eu não sabia o que fazer depois Caramba, mano Lindo demais Ah, vai fazer contra-ataque toda hora É como se fosse a evolução do focus-attack Essa é a evolução do focus-attack Se acertar um contra-ataque em outro contra-ataque Afirmaria Oh, fiz o agarrão no meu contra-ataque Bonito Será que dá tempo de eu fazer aquele golpe ali E já mandar o contra-ataque em seguida? Não Ele tá fazendo o contra-ataque certinho O meu saiu antes do dele Boa, boa Droga Quando você defende Esse golpe aí Você já não pode fazer nada Vocês estavam vendo ali a posição que ela tá caindo, né? Ela pode morrer naquela posição ali Legal Se eu fizer aquele golpe ali Eu passo direto pelo contra-ataque Ele tá tentando apelar pro... Ele tá tentando apelar pro contra-ataque, mas... Opa Beleza Uff, podeu pra ganhar Ah, quando a conexão do outro jogador tá boa Nem se compara, velho Ele saiu Às vezes parece que só tem a opção de sair, né? Estranho, estranho Vamos mais uma partidinha Esse vídeo não precisa ficar longo, não Deixa eu ver Só deixa eu confirmar uma coisa Eu não vi qual é a... Eu não vi qual é a... Assim, a... O momento em que o jogo vai trocar o... Pô, impressão mil Eu tô sem dinheiro Ah, eu perdi o dinheiro com aquelas partidas que eu fui derrotado? Deixa eu ver aqui Aqui a loja de itens Ah, não Eu tô com 3.500 ali Cara Ah, mas eu ganhei o... Eu ganhei Aquele que tem 150 ali Que eu não sei o nome Deixa eu ver aqui rapidão É uma boina Deixa eu ver É moeda de lutador Eu tava com menos de 120 Se eu não estiver enganado Eu acho que eu estava exatamente com 120 Quer dizer que eu ganhei Enquanto eu jogava online E... E essa... Esses bilhetes de drive aqui Eu tô com a mesma quantidade que eu tava antes Ou seja A gente vai ganhando uma graninha Agora Qual que é a diferença entre Moeda de lutador e bilhete de drive Eu não faço nem ideia Vamos dar uma olhadinha aqui Antes de fazer a última partida Isso aqui não é o... Não é a máquina de fliperama? Não, não Aqui é o... Game center é aqui Vamos ver como é que... Deixa eu ver Ah, isso aqui é a descrição do jogo É, eu acho que o primeiro tutorial Deve ter falado como... Quando que... Quando que muda os games, né? Acho que deve ter falado Dá pra pular aqui? Não, aqui não dá Vamos à última partida Vou entrar no modo treinamento Quando for o desafio a gente vem Rapaz Eu tive que sair Trocar o servidor Troquei o servidor E demorou um pouquinho ainda E apareceu esse último Ou seja Fiquei quase 5 minutos parado aqui Ainda bem que a gravação estava pausada Vamos lá Será que já deu algum problema, né? Já demorou pra ele saber Descer conexão ali Vocês viram, né? Olha Tem não Deve ficar só no Shoryuki, né? Ah, beleza Vamos ver se dá pra ganhar Essa última partidinha aqui Pra finalizar o vídeo, né? É, só partida online, pessoal É o que o jogo desbloqueou até agora Eu só não sei Que se o que a gente ganhar aqui Vai pra Pra versão final do jogo Olha E não vai pegar Que pena Perdi minhas 3 barras Muito bem Beleza Ela tem esse movimento Que pega metade da tela de distância, meu amigo Ou talvez até um pouco mais Muito bem Essa aí foi nossa Nossa primeira Nosso primeiro gameplay oficial De Versus do Street Fighter 6 Assim Desde que você encontre alguém Com uma internet boa As partidas rolam em tempo real, cara Então O modo offline tá tranquilo, né? Eu coloquei o jogo Eu consigo rodar esse jogo em 4K 60 Mas eu coloquei em 2K Porque aí eu posso melhorar ainda mais A qualidade gráfica do jogo, não tem? E aí a gente consegue um resultado decente aqui O jogo rodando muito bem E Com um gráfico satisfatório Aí no futuro Quando eu comprar uma placa de vídeo Mais decente A gente consegue o resultado melhor ainda, né? Cara, tem algum lugar mais bem iluminado Pra gente finalizar isso aqui? Deixa eu ver Aqui nessas casinhas de Nesses Game Center Deve tá Deve tá melhor Ah, mas Você atravessa a parede? Peraí Ah Provavelmente se você encostar demais Nessas paredes aqui A personagem vai subir, né? Beleza Se a gente pode Se aproximar um pouco da personagem Pra finalizar o vídeo Sempre finaliza assim, né? Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat Unique Que tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau 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 Tchau